Fala galera! Beleza? Yeeha! Quem ta de piranga? Vamo... Vamo ir na mucosa aqui ó Acho que aqui é complicado Vamo de Jäger Jäger Domingão brabo Fala um pouquinho Fala um pouquinho Vamo pra cá Vamo ver o que ta a casa Putz E o Velos 2H Se eu topar com ele aqui Olha o Shimanto ta vindo O Shimanto vai me dar suporte Bom eu espero né Vamo ver se a gente acerta mais Vamos Acelerando Vamo ver se vai pegar E vai dar bom hein Vamo ver se vai pegar Eu acho que vai pegar Um 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 Do Um 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 Virando alface. Alface! Dá no pé agora. Deu bom ali, hein? Stink. 30 segundos. Que vai... Vai trombar. Meu Deus, não compensa. Olha o tanto de HP que tira. Tirou só um terço dele, sei lá. Ué, 70k de dano. Hum, não compensa. Olha aí. E aí? O inimigo tomou a liderança. Que lá o Destroyer. Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Concentre fogo no navio inimigo. Impulso do motor desativado. Tem, tiver. O que é o preço? Tem, tá? Tem. Tem, tá? Tem. O que é isso? 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 A noite. O gap desse é pequeno, eu vou esperar o prima casa, espontar, mas ele foi. O boom, cadê o boom? Ataque na aeronave inimiga. Expulse o ataque aéreo. Repel aero-attack. Nossa inimiga atestada no horizonte. Alarme de incêndio. Massa. Massa demais. Passa. Massa demais. Ó, que legal, divertido esse jogo, né? Olha aí, você espera na fila pra jogar, aí você entra aqui e vê um CV e te destrói. Vou nem fazer nada, vou até parar aqui, ó. É, ó, 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 ó. Vou ficar parado aqui, cara. Que jogo lazareto do cacete, é? Alarme de incêndio. Ó, ó, ó. Ó lá. Vamos lá. Preciso de dados de inteligência. Meu Deus do céu, que jogo lazaranque. Que joguinho escroto, velho. Que joguinho escroto, velho. Que joguinho escroto. Agora não tem caralho do porta-avião A batalha começa A batalha começa Liberem a grotina de fumaça Concentre fogo no navio inimigo Força inimiga avistada no horizonte Todas as estações Concentre fogo naquele alvo Encoraçado inimigo avistado Contra-cospedero inimigo detectado Cruzador inimigo detectado Contra-cospedero inimigo detectado Concentre fogo no navio inimigo Concentre fogo no navio inimigo Impulso do motor ativado Impulso do motor ativado Nossa equipe tomou a liderança Caramba, o Schleifen está limpando Comcentre fogo no navio inimigo Todas as forças Carture aquela área Encoraçado inimigo detectado Encoraçado inimigo avistado Encoraçado inimigo avistado Potra-c Impulso do motor desativado. O vermo. 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 O vermo.